Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa de português para o quinto ano. Meu nome é Louise Lamono. O roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos conhecer o gênero notícia. Sobre a gramática, nós iremos falar de conjunção e interjeição. E na ortografia, nós vamos conhecer o uso dos porquês. O que é uma notícia? A notícia é um gênero textual informativo, normalmente é vinculada a jornais, revistas e internet e outros veios de comunicação. Essa entrada é um fato verídico, ou seja, que aconteceu. Suas principais características são o título principal, um título auxiliar, o lead, que é onde aconteceu, o que aconteceu e o corpo do texto que vem falando sobre a notícia. Vamos ver uma notícia. Alunos do CVE visitam o jornal Folha do Oeste. Na segunda-feira, os alunos do Instituto Educacional CVE foram conhecer a redação do jornal Folha do Oeste, dando continuidade ao gênero notícia estudado em sala de aula. A turma realizou uma visita ao jornal com o objetivo de aprender mais sobre como ele é formado desde a captura da notícia até a edição final. Durante a visita, os alunos foram conduzidos pela editora-chefe Thais Gasperin e pelos repórteres Ana, Robson, Grielli, Jusinei, além do diretor do jornal Giovanni Gobi. Tivemos a oportunidade de conhecer edições antigas, bem como as mudanças ocorridas desde quando se chamava O Celeiro. O Folha do Oeste é distribuído bi-semanalmente a todos os municípios que compreendem o Ameoski, além de estar disponível no site contemplando o Folha do Oeste Notícias. A edal jornal proporcionou aos alunos maior entendimento do gênero notícia, dando a eles a oportunidade de estar mais próximo à notícia. A turma do sétimo ano visitou o jornal com o objetivo de aprender mais sobre o gênero notícia. Entendendo a notícia, qual o título da notícia? Por que alunos do CVE visitam o jornal Folha do Oeste? Por que os alunos foram ao jornal? Para conhecer a redação do jornal, quantas vezes o jornal é distribuído? Ele é distribuído bi-semanalmente, que quer dizer duas vezes na semana. Conjunção Conjunção é a palavra que liga orações ou palavras. Exemplo Toninho está dormindo, a menina está acordada. Nós temos duas orações. Podemos unir essas frases usando a conjunção I. Vejamos como fica. Toninho está dormindo e a menina está acordada. Vamos conhecer algumas conjunções. Conjunções coordenativas. I, nem, mas, porém, contudo, no entanto, logo, portanto, ou. Conjunções subordinativas. Que, porque, já que, como, se, caso, embora, conforme e para que. Praticando. Circule as conjunções das frases a seguir. A primeira frase Embora tenha falado com ela, estou com saudades. A conjunção Embora Se estás procurando um novo apartamento, já o encontrei para você. A conjunção é se, conforme o combinado, ele virá amanhã. A conjunção é o conforme. Interjeição Interjeição é uma palavra ou um grupo de palavras que exprimem ou expressam um sentimento. Oba Ganhei um livro A palavra oba expressa um sentimento de alegria. Oba é uma interjeição. Bravo Que espetáculo lindo! A palavra bravo expressa um sentimento de aplauso. Ela é uma interjeição. No quadro nós temos algumas interjeições e as suas categorias. Interjeições de alegria A O Oba Advertência Cuidado Atenção De alívio Ufa Arre Animação Coragem Avante Eia Afugentamento Passa Fora Show Aplauso Bis Bravo Apoiado Chamamento Ó Ó Olá Psyu Desejo Oxalá Tomara Do Ai Ui Espanto Ox Ué Puxa Impaciência Um Em Silêncio Psyu Silêncio As interjeições podem ser substituídas por uma expressão que vale por ela. Elas são chamadas de locução interjetiva. Aqui nós temos algumas locuções interjetivas. Vale a me Deus, ai de mim, quem me dera, alto lá, muito bem, que coisa. Praticando. Praticando. Circule as interjeições da frase a seguir. Ai que dor. A interjeição é ai. Psyu, ele está dormindo. A interjeição é psyu. Bravo, que peça linda. A interjeição é bravo. Nós vamos conhecer agora, acerca da ortografia, o uso dos porquês. Porquê sem acento e separado é utilizado no início das frases interrogativas. O porquê separado, porém com acento, é utilizado isolado no final de frases interrogativas. Exemplo. Por que suspenderam as aulas? Ele está fazendo uma pergunta. O porquê é sem acento e separado. Hoje é feriado, por quê? É usado isoladamente no final da frase com acento. Os porquês juntos, um com acento e o outro sem acento. O porquê sem acento é utilizado para uma causa, uma explicação, quando eu vou explicar algo para alguém. O porquê com acento é utilizado quando ele tem a função substantiva. Ele pode ser substituído pelas palavras motivo ou razão. Exemplo. Suspenderam as aulas porque é feriado. Ele está explicando por que suspenderam as aulas. Não sei o porquê de hoje ser feriado. Se a gente substitui o porquê por motivo, não sei o motivo de hoje ser feriado. O porquê tem uma função substantiva. Praticando. Complete as frases com o uso correto dos porquês. Nessa frase diz assim. Por que você não veio segunda-feira? Nós usaremos o porquê sem acento e separado. Porque é uma pergunta, uma frase interrogativa. Você não veio segunda-feira. Por que? Nós usaremos o porquê. Com acento, o porquê está no final da frase e é uma frase interrogativa. Faltei porque estava doente. Nós usaremos o porquê junto, sem acento, porque expressa uma explicação. Não posso lhe dizer o porquê que eu não vim. Nós usaremos o porquê com acento e junto, porque expressa adquire uma função substantiva. Eu posso trocar por motivo e razão que terá uma coerência. O que vimos hoje? Na parte de gramática, nós vimos a conjunção, que é uma palavra que liga orações ou palavras. Interjeição, que é uma palavra, um grupo de palavras que exprimem um sentimento. E na ortografia, nós vimos o uso dos porquês. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela aula de hoje e bom estudo.